as presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, não temos requerimentos, eu queria só informar a todos da comissão e, para além da comissão também, registrar a presidência de André Luiz Tenuta Azevedo, físico e membro da ONG TREM, Valdemir Teles Filho, diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Pedrinho da Mata, diretor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Carlos Eduardo Orsini, consultor do Banco Mundial, ex-secretário de Estado de Assuntos Internacionais, ex-secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico e ex-presidente do INDI. Muito obrigado, Orsini, pela sua presença conosco aqui nesta manhã. ferroviarista, doutor Coutinho, daqueles que a gente conhece. Também representando aqui a Sociedade Meio de Engenheiros, nosso professor e doutor Coutinho. Queria até, por lembrança do doutor Orsini, lamentar aqui nesta comissão a perda, o falecimento do doutor Eliezer Batista, como o doutor Orsini lembrou, um dos maiores ferroviaristas do Brasil, falecido aos 94 anos. Nossas homenagens, homenagens desta comissão ao doutor Eliezer Batista, com uma folha de serviço prestada à Minas Gerais e ao nosso país também. Terceira fase da segunda parte da reunião, nós vamos ouvir os nossos convidados. Antes, porém, passo a palavra pela ordem ao deputado Sargento Rodrigues, a quem novamente agradeço pela presença que possibilitou o quórum para a realização dessa audiência, dessa reunião. Pois não, deputado? Queria apenas cumprimentar a V. Exª, deputado João Leite, a Luz, deputada Marília Campos, vice-presidente dessa comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, muito importante, muito importante. Eu quero, deputado João Leite, dizer aqui, V. Exª nos fez um chamamento e não há como não comparecer. A gente fica atravessar essa Rodrigues Caldas aqui num pique. Nosso gabinete fica do outro lado. Então, muitos visitantes não sabem que temos gabinetes do lado de lá e do lado aqui do prédio central, onde ficam os plenarinhos e o plenário. O meu gabinete fica do lado de lá, da rua Rodrigues Caldas. E o chamamento do deputado João Leite, para mim, é uma ordem. Então, nós viemos cumprir essa ordem, até porque não tinha feito a previsão na agenda de estar aqui com os senhores, mas eu queria apenas, ao fazer uso da palavra, dizer da importância desta comissão e dizer que o deputado João Leite foi o grande baluarte para que essa comissão fosse instalada. Nós estamos acompanhando o trabalho dele há muito tempo, inclusive visitando parte da malha ferroviária mineira em diversos pontos do Estado, em distâncias longínquas, conhecendo de perto. porque o mais importante para nós, que às vezes exercemos funções em momentos mais burocráticas, mais fechadas em gabinetes, não é o caso exatamente dos parlamentares, porque nós temos essa função, temos a função em plenário, em plenarinhos, mas o exercício do mandato nos leva o tempo todo a visitar o interior do Estado e o Estado do tamanho do nosso, o Estado do tamanho da França, requer que a gente viaje constantemente. Mas a maioria dos burocratas da administração pública não fazem isso, ficam, eu diria, isolados de forma solitária dentro de seus gabinetes e não conseguem desprender daquela rotina diária. No caso do deputado João Leite, em relação a essa temática, por diversas vezes nós recebemos vídeos e fotografias e relatos do deputado João Leite, do nosso grupo, fazendo a visita a estações, a trechos, e o deputado João Leite foi muito feliz na sua iniciativa. A gente tem que reconhecer a iniciativa dele nesse sentido. E olha que foi muito antes, mas muito antes mesmo, do episódio da greve dos caminhoneiros. Por isso, eu gostaria de deixar aqui esse relato para que realmente as pessoas saibam que o deputado, com a sua iniciativa, e obviamente agregando outros colegas parlamentares, para inicialmente provocar uma frente e depois provocar a comissão extraordinária. Os bastidores, os senhores que estão do lado de fora não conhecem, mas muitas vezes o deputado tem que travar uma guerra, uma luta aqui interna, para que aquela ação dele seja materializada numa comissão extraordinária, numa comissão especial. Eu falo isso porque a deputada Marília Campos travou uma luta aqui incessante até que a comissão das mulheres fosse instalada. Então, esse trabalho, quem está do lado de fora não vê o tanto que o deputado pena para fazer convencimento de outros deputados, convencimento dos membros da mesa, dos líderes, para que isso realmente chegue a ser efetivado. Mas, todo o trabalho tem que ter o primeiro passo, todo o trabalho tem luta, tem persistência, e é assim em todas as áreas, seja no setor público ou privado. Eu queria, deputado João Leite, apenas dizer à vossa excelência da felicidade de tê-lo como presidente dessa comissão, de ter a deputada Marília Campos como vice-presidente. Eu até queria fazer parte da comissão, mas eu sei que ela está absolutamente muito bem representada aqui nessa casa, pelos deputados que aqui compõem, e eu vou fazer igualzinho o deputado João Leite, de vez em quando ele pode me convocar como reserva, porque alguns deputados têm características aqui marcantes nessa casa, como a presença. Esses três deputados que aqui se encontram são deputados presentes quase que 24 horas dentro da Assembleia. Então, a gente sabe onde é que a gente vai se socorrer quando a gente precisa de um colo. batemos no gabinete fulano de tal. Fulano de tal a gente sabe que está aqui porque tem essa missão a cumprir e é sério no cumprimento dessa missão. Então, eu vou ficar aqui com uma reserva uma reserva tática da comissão toda vez que V. Exª nos solicitar. Como nós não temos essa burocracia de buscar substituição, o nosso bloco todos nós somos eu não sei V. Exª pode me ajudar aí que V. Exª é da área esportiva é o Líbero, não sei se é essa a palavra, é o Líbero, então ele fica ali pronto para ser escalado. O capitão escala, mas eu estou falando é aquele jogador. Ele é o Coringa. O Coringa. Para o meu tempo do Orsini e do Coutinho seria o Coringa. Após Cláudio Coutinho é o Polivalente. Polivalente. Faz várias funções. bem lembrado aqui pelo nosso grande jogador e grande esportista o nosso querido Heleno que se encontra aqui na sua assessoria. Eu queria, deputado João Leite, cumprimentar aqui os nossos convidados, dizer da importância que os senhores têm aqui nesse evento, feito essas considerações até para que vocês pudessem também entender um pouquinho do processo. O André Luiz, o Valdir Teres, Filho, o Pedrinho da Mata, o Carlos Eduardo Orsini, ou seja, todos os senhores que vieram aqui a brilhantar o debate dessa comissão, dizer o que o testemunho dos senhores, a experiência dos senhores, a participação dos senhores e a opinião dos senhores e as sugestões que os senhores podem trazer são muito importantes, porque a vivência, a experiência que cada um traz no seu ramo de atividade é muito importante para contribuir para os debates e tenho certeza que essa comissão dela sairá propostas importantes e que poderão contribuir para políticas públicas, seja através de programas ou projetos que serão elaborados ao final dos trabalhos dessa comissão. Agora, o mais importante disso tudo é que a comissão veio num momento em que é necessário resgatar essa modalidade de transporte, essa modalidade tão importante e nós com toda essa malha viária aí colocada, se enferrujando, empoeirando e houve um gasto gigantesco, a gente tem que parar de falar gasto da administração um pouco, gigantesco do contribuinte, que é quem gastou, há poucos dias eu vi um comentário irônico e que nos fez todo mundo rir através do WhatsApp, quando o pessoal falou exatamente na greve dos caminhoneiros que o governo federal usou a palavra não que o tesouro, o cidadão foi lá e postou assim, eu não sabia que eu era tão lindo, agora eles estão me chamando de tesouro, que é o contribuinte, exatamente essa reação que eu tive, eu fiquei assim também e foi muito bem lembrado, então o contribuinte gastou milhões, bilhões aliás, bilhões, com as instalações da nossa malha ferroviária e ela precisa ser reativada, nem que seja em alguns trechos, mas nós precisamos fazer alguma coisa, essa é uma modalidade de transporte, seja ele de passageiros ou de carga, que é preciso ser revitalizado e para isso alguém tem que dar o pontapé inicial, alguém tem que verbalizar isso, alguém tem que se levantar e os senhores nesse momento somam e muito a esta comissão, portanto, presidente, eu queria novamente cumprimentar a vossa excelência e dizer a vossa excelência e a deputada Maria de Campos que os senhores e a senhora têm um trabalho exaustivo pela frente e naquilo que eu puder contribuir, contem com a minha singela contribuição, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado sargento Rodrigues, sempre presente e muito companheiro para que a Assembleia possa cumprir o seu trabalho em favor da nossa população. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, da deputada Marília Campos, deputado sargento Rodrigues, deputado João Leite, que requerem que seja realizada a visita dessa comissão no dia 7 de julho ao município de Lavras, onde nós teremos o encontro do circuito ferroviário Vale Verde e teremos também a oportunidade de fazer uma visita técnica às oficinas. Nós temos uma grande estrutura ferroviária ainda em Lavras, que fica muito próximo de Ribeirão Vermelho. É claro que, chegando em Lavras, ninguém aguenta, tem que ir a Ribeirão Vermelho e ver aquela beleza, aquela estrutura maravilhosa da rotunda de Ribeirão Vermelho, da estação, do Pontilhão, sobre o Rio Grande. Então, estão todos... ... e a deputada. Se estiver de acordo, permaneço como se encontra. Está aprovado o requerimento. Queria aproveitar também e convidar os membros da comissão e essa equipe técnica que acompanha a comissão para o nosso encontro no dia 3 de julho, às 14 horas. Estive essa semana com o presidente da comissão de aviação e transportes, o deputado Domingos Sávio, que convidou a todos nós para essa audiência, que acontecerá às 14 horas do dia 3 de julho e também estamos acertando para a parte da manhã uma ida junto com o presidente à NTT para uma reunião também. Então, queria convidar a todos, todos colocassem em suas agendas para estarmos lá no dia 3. e indago da senhora vice, se gostaria de fazer uso da palavra, gostaríamos de ouvir a voz de uma condutora aqui do trem, de uma maquinista. Por favor, deputada Marília Campos. Apenas para dizer que eu estou querendo ouvir imediatamente os nossos convidados. Obrigada. Está bem, vamos iniciar, então, com o CREA. Muito obrigado. por estarem fazendo parte desse Conselho de Técnicos e que são tão importantes na criação dessa comissão extraordinária. Queria agradecer muito o empenho do Coutinho, do André, do... lá de... da nossa viçosa, lá o Gerson, da nossa viçosa, o povo animado, Edson, além da saúde, acho que ele está querendo saúde para o povo na estrada, se envolveu com o trem, com tudo também. Agradecer o CREA também. Vocês viram que já chegou aqui um outro membro da comissão, o doutor Gleicon Franco, é membro da comissão também, extraordinário, pró-ferrovia as mineiras, e da região, uma região importante, o conselheiro Lafayette, está no coração dele, o trem. agradeço, deputado Sargento Rodrigues, não é? Vai para outras missões. Muito obrigado pela presença. Tem a palavra Valdimir Teres Filho, diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente desta comissão, João Leite, em nome do qual cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimentar todos os participantes. E dizer que trago aqui um abraço do presidente do CREA Minas Gerais, o nosso colega engenheiro Lúcio Borges. E eu vou falar só por cinco minutos, e o colega Pedrinho vai falar na presença. O nosso CREA é uma autarquia federal que foi criado em 1934 com a finalidade de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. Hoje nós temos a engenharia, a geografia, meteorologia, agronomia, a nossa geologia e agrimensura. Até 2011, também fazia parte do nosso Conselho a arquitetura e o urbanismo, no qual foi criado o seu conselho próprio, que é o CAL. A fiscalização é a atividade fim do nosso CREA. E visa a proteção da sociedade, garantindo que apenas profissionais de nível técnico e superior, legalmente habilitados, possam exercer as atividades das áreas de engenharia, geografia, meteorologia, do CREA Minas. Temos o nosso plenário, temos as câmaras especializadas, a presidência, diretorias e as nossas inspetorias. Hoje, a nossa composição do CREA, nós somos 105 conselheiros, dos quais 69 representam uma entidade de classe, 36 representam instituições de ensino, e é renovado a cada ano um terço do nosso plenário. As nossas câmaras especializadas, no nosso CREA Minas, nós temos a câmara especializada de agrimensura, civil, elétrica, agronomia, mecânica e metalurgia, engenharia, engenharia química, geologia e minas e segurança do trabalho. Hoje, nós temos a nossa presidência, que é o nosso colega Lúcio Borges, temos mais o vice-presidente e mais seis diretorias. Também o nosso CREA, para melhor atender os nossos profissionais, nós temos 12 regionais, onde agregam 63 inspetorias e 12 escritórios de representação em todo o Estado. Temos também, em atividade, vários colégios para discussões, que são os colégios dos inspetores, entidade de classe, representações institucionais, colégio de empresas e o colégio de instituição de ensino. Também temos o CREA Júnior, que são nossos futuros profissionais. Um dado importante, hoje, em Minas, nós temos 240 mil profissionais inscritos no CREA e, dos quais, 160 mil ativos. A nível de Brasil, temos mais de 1 milhão e 200 mil profissionais na área tecnológica. Então, senhor presidente, eu trago aqui um abraço e, colocando à disposição do CREA, parece importante discussão da Comissão Proferrovia Mineira. E muito obrigado. 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 Muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao Pedrinho da Mata, diretor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Cumprimentar o deputado João Leite, presidente dessa comissão. Cumprimentar a deputada Marília Campos, ao deputado Glaico Franco, também ao deputado Sargento Rodrigues, que estava com a gente aqui. Cumprimentar o público aqui presente e, de maneira especial, cumprimentar as pessoas que, nesse momento, através da TV Assembleia, nos dão oportunidade em nos ouvir. Conforme já colocado pelo companheiro, pelo colega Valdimir aqui, o CREA é a representação, então, dos 240 mil profissionais que nós temos no Estado de Minas Gerais. Profissionais esses que optaram em buscar uma formação tecnológica. E formação essa que pode dar, realmente, uma contribuição muito grande para o desenvolvimento desse país. Porém, esses 240 mil profissionais, muitos deles inativos, passam por situações delicadas. Situações delicadas essas pela falta de emprego. Falta de emprego motivada pela ausência, às vezes, de alguns investimentos necessários. E aqui nós estamos falando de um assunto muito importante. Então, cabe já, desde já, um agradecimento especial na fala do deputado Sargento Rodrigues, que mencionou o empenho do deputado Ivan Leite em relação a essa comissão. E é de fundamental importância discutirmos isso aqui. Porque não estamos discutindo apenas a situação do transporte. Nós estamos discutindo a situação do país. É evidente que, fazendo um foco aqui em Minas Gerais, mas nós temos que pensar que essa situação é uma situação macro. Nós estamos envolvidos com o país. E tudo aquilo que nós fizermos aqui, e aí, fazendo uma vista aqui para o nosso conselho profissional, onde está agregado esses profissionais, com certeza, nós iremos dar condições de alavancar o país. Então, é necessário que realmente se faça uma análise criteriosa em relação a isso. Nós estamos vindo de uma decisão da década de 50, que se entendeu que melhor seria investir no transporte rodoviário. E nós estamos vendo que não foi a decisão mais acertada. E aí, nós precisamos de olhar com os olhos técnicos. E aí está aqui o nosso Coutinho. Precisamos, Coutinho, de conversar com os nossos profissionais da área tecnológica e dar o subsídio necessário para aqueles que têm o poder de decisão, que estão à frente das Assembleias, das Câmaras de Deputados, do nosso Congresso, para que realmente os investimentos sejam voltados para aquela situação de necessidade. É muito importante isso. E aí, deputado João Leite, deputada Marília, Glauco Franco, essa comissão terá total apoio do CREA, juntamente com as associações que o colega Valdemir mencionou aqui, que pertencem ao CREA, na qual o Coutinho representa aqui a ICME, das ONGs, também onde temos o Orsini, que também pode trazer uma contribuição grande, nós temos que falar, é técnico mesmo, nós temos que ter técnico, porque nós precisamos de alavancar esse país. Alavancar esse país em cima do recurso natural que ele tem e que precisa ser melhor explorado. E que precisa ter um retorno mais devido, no sentido de facilitar aqueles que estão lá na linha inicial de produção, tentando alavancar, mas, muitas vezes, com muita dificuldade. E dentro do transporte está essa situação. Então, nós precisamos discutir isso. A gente levantou alguns dados, a gente quer depois discutir isso com mais calma, João Leite, nos momentos, para trazer essa contribuição no sentido de, realmente, as decisões políticas sejam tomadas em cima de um embasamento técnico. Os números que nós temos em termos de ferrovias, em visão de país, nós temos 30 mil quilômetros de ferrovias. a nível de Minas Gerais, nós temos 8 mil quilômetros. Desses, nós temos 3 mil quilômetros sendo utilizados, mil e poucos quilômetros que podem ser recuperados, que podem trazer uma grande contribuição. em termos de utilização, a grande contribuição que está nesse transporte ferroviário é do minério de ferro, que ocupa um percentual considerável. Mas nós temos a agricultura, que também carece muito. Conforme foi dito no Estado de Minas Gerais, um Estado muito extenso, de grande capacidade produtiva, tem muita dificuldade de escoamento. Então, nós precisamos de discutir isso com maior clareza. Em termos de números, em 2017, foram investidos 5 bilhões de reais em relação ao transporte. 1 bilhão foi destinado ao ferroviário. Agora, nós que somos técnicos, será que nós demos a contribuição necessária de dizer aonde que esses investimentos poderiam trazer uma maior facilidade? Então, é isso em que, muito das vezes, nós estamos tecendo algumas críticas, mas, tecnicamente, nós estamos muito atrás, porque nós não estamos participando. Então, o nosso chamamento inicial aqui é de trazer essas informações, mas, acima de tudo, dizer que o CREA, através da presidência do nosso companheiro Lúcio Borges, a qual nós estamos participando na condição de diretor, juntamente com o nosso colega Valdemir Teles aqui, juntamente com os outros diretores, que são em número de seis, com os nossos conselheiros, com os nossos inspetores, representando todos esses profissionais profissionais do Estado de Minas Gerais, nós queremos dar uma contribuição, porque sabemos que não estamos dando uma contribuição apenas. Nós estamos participando, porque, se tudo isso acontecer da forma que precisa acontecer, esse Estado de Minas Gerais, esse país, irá realmente começar a desenvolver, irá gerar emprego. E, dentro da nossa categoria, é uma das necessidades grandes que nós estamos tendo. E é isso que nós estamos aqui para fazer, é isso que nós iremos participar juntos, discutindo, e é isso que nós queremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra agora André Luiz Tenuta Azevedo, físico e membro da ONG TREM. Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da mesa, especialmente aos deputados. Eu imaginei que eu deveria, falar um pouco sobre o histórico, de como é que a gente chegou na situação em que a gente está, uma forma de a gente, meio que, uniformizar o entendimento de todos, dessa... de como é que a gente chegou ao ponto que nós chegamos em termos de ferrovia. Na realidade, se a gente... Vou fazer um pequeno relato curto, mas a síntese é a seguinte. Na década de 60, nós atingimos o máximo de ferrovias nesse país. Nós tínhamos cerca de 39 mil quilômetros de linha, que começaram a ser construídas lá no Império, a primeira das quais, o trechinho que ligava o Rio de Janeiro ao pé da serra, que ia para Petrópolis, em 1854, começou a funcionar esse pequeno trecho. Quantos quilômetros? De 1854 a 39 mil quilômetros. De 1854 a década de 60, início da década de 60, nós construímos, ao longo desse período, 39 mil quilômetros de linha. Foi o ápice. Foi o ápice que a gente teve. A partir da década de 60, a gente começa a diminuir, em vez de aumentar, nós começamos a diminuir a quilometragem de linhas. E de forma que os motivos que justificaram, na época, esse trabalho de erradicação de linhas, que se implanta, se fala, em geral, o mais lembrado deles é o rodoviarismo nascente e tal. Mas não foi o único. André, eram passageiros e cargas ou só carga? Passageiros e cargas. A ferrovia, até então, ela fazia o que todas as ferrovias do mundo fazem. É passageiro e carga. Essa história de que ferrovia só serve para carga é uma balela que a gente vem escutando desde 1996, quando foi passado para as concessionárias de carga. E aí elas falam que é incompatível, onde transita carga não pode transitar passageiro, e uma série de outras coisas para ir ganhando tempo, engalobando a sociedade, engalobando todo mundo. Então, na década de 1960, inicia-se o processo de erradicação de linhas em função, tanto, é verdade, do rodoviarismo que crescia, e também de uma, vamos dizer, uma espécie de consequência do que houve de abafamento da vida da rede ferroviária em termos de tarifa. A rede ferroviária, por ser uma estatal, ela teve as suas tarifas controladas violentamente pelo governo federal. violentamente. De forma que ela era altamente deficitária por conta de tarifas absolutamente irreais e baixas que ela era obrigada a cobrar. Então, isso criou um déficit imenso, que depois foi exibido como justificativa para sair erradicando linhas. Porque cada vez que você abafava mais as tarifas, mais trechos ficavam inviáveis. Os trechos de menor densidade de tráfego ficavam cada vez mais, mais trechos ficavam inviáveis. Então, esse trabalho de erradicação, ele tem, principalmente em função da inviabilidade econômica, ocasionada por abafamento de tarifas, que era descarado. Isso foi durante os governos, o período da história que é chamado de República Populista. Os livros de história chamam esse período, de 1945 a 1961, de República Populista, onde sucederam os governos que a gente, vários de nós, já pegou eles ainda atuando. Esse processo, então, chega que, na década de 96, e na década de 90, começa a falar, tem que privatizar, tem que privatizar, tem que privatizar, porque só dá prejuízo, etc. Mas os motivos eram esses, era o abafamento das tarifas. Esse era o motivo. Então, quando se privatiza, quando se distribui, em 1996, essa malha que restava, porque, em 1996, em função desse arrancamento que começa na década de 60, chega-se nesse momento da distribuição para essas concessionárias, nós já estávamos, dos 39 mil, nós já estávamos só com 28 mil quilômetros. Nós já tínhamos arrancado 11 mil quilômetros de linha. Arrancado mesmo. 11 mil quilômetros de linha. Tirado, só deixava o leito. E isso no Brasil inteiro. Não era uma coisa que aconteceu em Minas Gerais apenas. Isso era uma dinâmica nacional, de arrancar linha, cada vez mais linha. Então, em 1996, quando se distribuía o que restava, então, para as concessionárias, já restava só 28 mil quilômetros. E quem arrematou essas linhas foram essencialmente empresas exportadoras de minério, ou, então, empresas que, na participação acionária delas, tinham empresas que tinham interesse em exportação de açúcar ou soja, enfim, commodities, para exportação. Então, essas empresas ligadas a... Para vocês terem uma ideia, 85% do que transita hoje nas ferrovias, 85% da carga que elas se dignam a transitar, ou é diretamente delas, ou é de subsidiária delas, porque elas têm participação acionária. Enfim, o Sistema Nacional virou um departamento de transporte de empresas exportadoras. É isso que é a situação que a gente tem, é o modelo no qual nós estamos mergulhados nele. Pois bem, esse sistema, então, de distribuir a mala ferroviária para empresas exportadoras, qual é a consequência disso? Primeiro, elas... Apesar, hein, gente, apesar de... Se vocês forem pegar o contrato, o contrato de concessão que elas assinaram em 96, no título do contrato está assim, contrato de concessão para o transporte público ferroviário, em ferrovia, da ferrovia, ferrovia tal, certo? Transporte público. E essa palavra público se repete lá, ela aparece lá várias vezes de novo. É como... Agora que você fala... É como se eu pegasse uma concessão de transporte de ônibus aqui dentro, para ir daqui para... uma cidade qualquer, e fala assim, não, você... Eu transporto você, você eu não transporto, aqui só entra cliente de tal tipo, aqui não entra cliente de tal tipo, enfim, não é público coisa nenhuma. A partir do instante que você seleciona cliente, que foi o que elas começaram a fazer, e fizeram e fazem, não tem publicidade nenhuma. Pelo contrário, apenas conveniência descarada dos clientes, que elas escolhem e aceitam trabalhar com eles. A gente teve, por exemplo, um dia lá na... com o pessoal aqui da Vânia, aqui do Denit, em Belo Horizonte, que hoje é Denit, antes era da Inventaria, você vai falar assim, a quantidade de empresários que já veio aqui querendo, assim, vem aqui como assim, a última, eu não sei mais o que fazer, vou lá na inventaria, quem sabe... que eles não conseguem fazer a FCA, por exemplo, ou o VLI, transitar as cargas deles, apesar de estar lá na frente da fazenda deles, ou do empreendimento, ou da indústria deles, ele simplesmente se nega, ele não, não vou transitar, não quero levar isso para você. Certo? Então, eles não têm a quem apelar, porque apelar para a NTT é perder tempo. A NTT é uma agência que, se você vê o histórico das decisões dela até hoje, é uma agência a serviço dessas concessões, ponto final. Não tem decisões ali, a gente nunca viu decisões onde ela coloca o interesse público na frente do interesse específico dessas concessionárias. Não vamos entrar em detalhes, mas a síntese, o que a gente tem hoje é isso. É um órgão público que deveria zelar pelo cumprimento desse contrato, e a primeira palavra que está lá de transporte público, ela não está nem aí para isso. O que for bom para as concessionárias, ela está se empenhando nisso. esse sistema, então, esse modelo de empresas exportadoras, ele termina porque o que elas, então, qual é o desejo delas? Eu só me interesso por linhas que estão dirigindo a portos. Se eu sou uma empresa exportadora, o que me interessa são linhas que dirigem a portos. São linhas que atravessam o país assim, o país está meio, não sei o que isso aqui é, norte-sul, são linhas que estão do interior para portos, levando para portos. Essas são as linhas que interessam a eles, são as linhas transversais ao país. As linhas longitudinais, as linhas que conectam uma coisa com a outra, isso não tem o menor interesse para eles. São as linhas longitudinais ao país, isso aí é um estorvo na mão deles. e foi o que eles começaram a fazer. Eles também, sim, pois não. Qual foi a contrapartida que foi solicitada às empresas ao terem ganhado essas concessões? Elas pagam uma... uma... Elas pagam uma... outorga. Elas pagam uma outorga anual que vai para o... Esse é um outro detalhe importante dessa comissão saber e tomar uma posição, é que esse dinheiro que elas pagam dessa outorga, ele vai para o caixa da União, é que ele é perdido lá. E uma das propostas que a gente tem hoje, nesse momento, é exatamente que uma parte ou a maior parte dessa outorga devia estar indo para um fundo para recuperar o que a gente perdeu. Esse é um outro assunto que a gente pode chegar nele daqui a pouco. Então, essa... Então, o que elas, por sua vez, começam a fazer? Então, nós já tínhamos abandonado um tanto, elas recebem um tanto, já tinha arrancado um tanto, receberam um tanto, elas começam a abandonar outro tanto, são as linhas que ligavam, não ligavam para portos, não estavam direcionando para portos os clientes que eles tinham na outra ponta. Então, eles começam a abandonar. Para vocês terem uma ideia, em 2011, em 2011, portanto, sete anos atrás, pressionada por algumas ações que pipocavam no Ministério Público, a NTT se mexe e dá um ultimato para as concessionárias querendo um cronograma de recuperação de quase 6 mil quilômetros, 5 mil em Bordeaux, quase 6 mil quilômetros de linhas que elas, então, já haviam abandonado por conta própria. As tais linhas longitudinales que não tinham interesse, estavam ligando para portos. porque, no contrato que elas assinaram, está claramente estabelecido que elas tinham que manter nas condições que receberam, pelo menos nas condições que receberam, todas as linhas. e que, se fosse algum dia devolver, ela teria que ser devolvida, qualquer linha teria que ser devolvida nas condições que foram recebidas. Isso, em 1996, eles assinaram isso. O Ministério Público Federal não estava acompanhando essa situação que as entidades, na época, denunciaram, Um dos efeitos dessas ações, dessas anúncias, foi que, em 2011, o Ministério Público pressiona a NTT querendo que ele desse uma situação, uma posição, exigisse das concessões, uma posição sobre as, então, 6 mil quilômetros de linha que eles, aí, então, já haviam abandonado, que estavam perdidos. Nesse contrato de concessão não havia nenhum artigo que fazia com que o dinheiro das autógrafos fosse investido? Não, não, não. Essa é uma das falhas desse sistema de concessão. Pois bem, e dava 90, e nessa resolução da NTT, chama a famosa deliberação 124, ele dava 90 dias para os concessionários apresentarem um cronograma de recuperação dessas 6 mil quilômetros que eles, por conta deles, haviam abandonado, de 2011. O senhor tem informação de que corresponderia esse abandono em Minas Gerais? Em Minas Gerais foram, eu tenho levantamento todos os trechos, de cabeça eu não sei, mas foram cerca de 1.200 quilômetros de linha em Minas Gerais, nesse momento. Abandonados. Abandonados. Certo? Já em 2011. E... Agora... aí, desses 96... Então, essa prensa que o Ministério Público deu nas concessionárias, dando 90 dias para dar um cronograma de recuperação, ele não foi nem respondido, nem cobrou mais nada disso, foi um mero jobalão só para satisfazer ali, momentaneamente, o Ministério Público, e continuou tudo do mesmo jeito. Eles continuaram, além de não recuperarem nada, eles continuaram abandonando mais linhas, mais linhas foram abandonadas, e a gente... a gente só teve o problema agravando e cada vez mais apenas linhas que se conectavam a porta sendo interessadas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, chega em 2013, em função dessa prensa que o Ministério Público deu, em função disso, a NTT trata de livrar a cara das concessionárias. Primeiro, vamos fazer uma tentativa de livrar a cara aqui da VLI. Aí ela lança uma resolução 41-31, porque essa cobrança estava incomodando. Vale Logística Integrada, Valor Logístico Integrado, é da Vale, é da Vale e Mitsui. Mitsui, uma japonesa, hoje é das duas. e foi conseguida uma participação de um desses fundos, acho que foi o Previ, também, não, aquele FI, FGTS, numa jogada da época que tinha jogadas de FGTS, aquele fundo de investimento da FGTI, então, ele também foi chamado a pôr dinheiro nessa VLI. Pois bem, então, só para livrar, aliás, aliás, é o seguinte, eu devo dizer, para ser absolutamente certo, é o seguinte, essa foi uma das, essa resolução 41-31, que a gente vai comentar rapidamente aqui sobre ela, foi uma das condições para que a Mitsui entrasse no negócio esse VLI. Isso aí foi assinado num mês, daí, há dois meses, forma-se a VLI, porque eles achavam que isso aqui tinha livrado todas as pendengas, pendências e cobranças que havia em cima da FCA, que ia entrar no pacote VLI, que isso aí eliminaria qualquer pendência, qualquer passivo de linhas a serem arrumadas, então, a VLI, a Mitsui não queria entrar num negócio que tivesse que sair arrumando linhas que ela não estava usando. Então, uma das condições foi, vocês têm que tirar essa incumbência nossa de ter que arrumar as linhas que a gente abandonou, e aí veio a resolução 41-31. Aí tem um texto que a gente pediu para distribuir para vocês que tem mais detalhes sobre isso, essa resolução é inacreditável, aonde chega a imaginação dessas pessoas que querem empilhar o país, é inacreditável, essa resolução é inacreditável, como é que alguém, um brasileiro, pode fazer um negócio desse? Mas fizeram, certo? E ela, na verdade, ela foi feita apenas para salvar, tirar as pendências da FCA, da FCA, e se ela desse certo, aí havia uma 41-32, uma 41-33, para as outras concessionárias se livrar também do mesmo jeito. Mas houve uma reação muito forte do Ministério, da agenda, da sociedade, que imediatamente a gente sabe... É uma pergunta. Quando as outras empresas foram, junto à NTT e ao DENIT, à época, fazer o clamor para que pudessem transportar os seus produtos e não tiveram êxito, não houve nenhum movimento a nível de congresso para tentar, junto ao Ministério Público... Em que momento? Perdão, eu não entendi. Quando você coloca que as outras empresas no desespero, tentando que pudessem usar as linhas, as ferrovias para escoar sua produção também, porque, pelo que nós vimos aqui, já estava sendo usada para escoar só os produtos dessas empresas. Então, praticamente analisando o interesse econômico dessas empresas. e não conseguindo êxito, eles não fizeram nenhum movimento a nível de congresso e não junto ao Ministério Público Federal para que, como era uma concessão pública, tivesse os seus interesses também atendidos? Não, eu desconheço se houve um movimento unificado de revolta, vamos dizer assim, ou de reivindicação de empresários que foram rejeitados. Eu não conheço, eu desconheço. Na realidade, quando essas concessionárias assumem, logo de cara elas cortam várias coisas. Por exemplo, passageiro foi uma das primeiras, no dia seguinte já parou de rodar o que então rodava. E o Ministério Público, como era a concessão e tinha, como o senhor colocou muito bem, a questão do transporte público, que era de cargas e passageiros, na verdade, ela ficou quase praticamente de cargas. Não, a concessão era para cargas, era para cargas. Mas o contrato de concessão não previa nada de passageiros? Ele previa que a concessionária que recebia aquela linha para transitar a carga, ela deveria deixar passar trens de passageiros de qualquer operador. Qualquer operador que quisesse usar a linha que ela usava para carga, poderia usar a linha para passageiros. Que tinha que, duas, pelo menos, ela tinha que liberar pelo menos dois trens para lá e dois para cá, nas linhas de maior tráfego de carga. Nas de menor tráfego de carga, ela podia liberar 200 para o trem de passageiros para lá e para cá. Não tinha limitação. Essa limitação era que ela tinha que liberar pelo menos dois trens, mesmo nas linhas de maior tráfego de carga. Isso está no contrato. O que elas fizeram foi o que elas fizeram o tempo todo com os outros itens do contrato. Saiu burlando. não tinha uma NTT forte do lado da população. As concessionárias não teriam a responsabilidade, elas, de fazer o transporte de passageiros. Exatamente. Elas não eram necessariamente transportadoras de passageiros também. Nada impedia elas de fazerem o transporte de passageiros. Por exemplo, a Vale do Rio Doce transporta carga e passageiros na linha que ela está concessionada aqui para Belo Horizonte Vitória. ela faz os dois tipos de operação. As outras elas sempre usaram essa desculpa ah, nós somos só de carga e não vamos mexer com o passageiro. Na verdade, esse povo é muito preguiçoso. Vocês vão dizer desculpar e usar os termos assim corriqueiros porque eles querem o que é o sonho dessas concessionárias? Encher um trem grandão de uma coisa só pegar deles de preferência pegar num lugar só um trem só de uma coisa só e levar tudo para um lugar só e despejar tudo de uma vez só. Certo? Nada de ficar pegando carga aqui, deixando ali, pegando daqui e levando lá, daqui para lá. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Entendeu? É isso que a Rede Ferrovera fez durante séculos. Mas que, pô, isso dá trabalho, gente. Vamos pegar um trem só de uma coisa só levar uma coisa só. Não vem com esse negócio de pegar a carga aqui e deixar ali. Esse negócio não é para nós. Certo? Então, eles são preguiçosos. E outra coisa, esse negócio de você pegar a carga daqui e deixar ali, daqui a duração, exige competência. Exige competência. O que qualquer empresinha... São chamadas short lines. Short line é uma outra coisa paralela a isso, que é uma expressão muito usada nos Estados Unidos, são pequenos ramais que alimentam, que coletam cargas de regiões ou de cidades e tal, e alimentam uma linha maior, chamada de tronco, que, aí, nessa linha tronco, a concessionária da linha tronco leva a pequena carga que saiu lá da short line até o destino dela. Mas isso é outra coisa que elas não querem fazer. Por exemplo, nós temos uma linha que está conectada a uma linha tronco ali em Lavras, que é a linha tronco que vem lá de Arcos e vai até Barramans, e Lavras e Três Corações Varginha é um rabicho desse negócio. Ali tinham produtores de café, tinham moinhos de trigo, etc. A linha permanece. A linha permanece. mas está sem uso desde 2012. Então, seis anos já sem uso dessa linha. E, o que vocês foram convidados para ver, tem uma entidade lá, o Circuito Ferroviário de Vallejo, que está fazendo isso para não perder a linha. Entendeu? Para segurar a linha, para a linha não desaparecer. Pois bem. Então, o que ela vai fazer, as concessionárias vão fazendo? Elas vão abandonando esses clientes aos poucos. Elas vão abandonando. Um dia você abandona o café, daí a dois meses você abandona não sei quem, já abandona. Eu abandonando. Vai abandonando. E alegando sempre que a linha é anti-econômica. Claro. Se você abandona. Se você abandona cliente, não tem linha que é econômica. Se você abandona cliente, é impossível desse traçado longitidinal que sai de Belo Horizonte, na verdade, vai para além de Belo Horizonte. Sim. um trabalho do governo de Minas, anterior, inclusive pensava num trem de passageiros, o passageiro podia entrar em Divinópolis, descer na estação de... a estação de Doutor Lund, que pertence a Pedro Deopoldo, que fica a três quilômetros do aeroporto de Confins. Então, você teria um trem de passageiros ligando Divinópolis, a pessoa entra em Divinópolis num trem e entra e embarca em Confins. Mas aqui nós vemos uma disposição impressionante, porque essa linha vai até Salvador. Não é isso mesmo? Sim. É a da FCA, concedida à FCA. Outro dia, estava em Várzea da Palma, fui visitar a estação, fiquei impressionado, porque nos trilhos estavam cheios de grãos de soja que é embarcado em Pirapora e parece que vai para o Porto. Sim, Porto. Vitória. Agora, dentro do que você está explanando, mostrando para nós, e a deputada Maria Campos te interrompeu, e tanto o deputado Glaicon Franco também, permanentemente... Perfeito, e é importante que vai dirigindo, esclarecendo as coisas. É importante. mas fez a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, o que você colocou agora das short lines, quer dizer, em Pirapora embarca soja, por causa do Noroeste de Minas, que produz muito. Depois, nós chegamos na região de Janaúba, e Janaúba está o projeto Gurutuba, plantia de bananas, uva, vários, vários outros produtos. Lá em Janaúba, você tem aquela banana prensada, que é exportada. E hoje, o que acontece com a Janaúba, com o Gurutuba, e o Jaíba também, que está próximo? Você embarca um caminhão, e esse caminhão, ele vai até Santos, ou até o Rio de Janeiro, para o embarque dessa produção. construção. Então, nós vemos aqui um desperdício total de uma possibilidade. De um lado, aqui, você tem a 116, a BR-116, que passa aqui, e tínhamos, estou pedindo ao nosso consultor, ele está tirando também, nós tínhamos a Bahia Minas, de Caravelas até a Açuaí. Passando por ter o Flotone, um porto construído, passando por Nanuque, Serra dos Aimores, Carlos Chagas, Teóflotone. Essa foi uma das que foi arrancada na década de 60, começou a arrancar. Ladainha, Novo Cruzeiro, Queixada, até chegar em Araçuaí. Nós perdemos, mas os trechos estão lá. É uma ligação da produção de Minas Gerais para um porto próximo. Sim. Por exemplo, Teóflotone, nós temos mineração de pedras, eu não gosto muito de falar pedras semipreciosas, porque quem tem outro tipo de pedra fala que a nossa é semipreciosa e a deles é preciosa. Então, as pedras preciosas de Teóflotone poderiam perfeitamente ser embarcadas e nós perdemos toda essa estrutura ferroviária. E eu vejo aqui, olha, nós podemos sair de Belo Horizonte, passamos Cordesburgos, Sete Lagos, Cordesburgos, Curvelo, Corinto, e tem uma ligação aqui com Pirapora, e passamos Montes Claros e chegamos até Salvador e eles, pelo que você relatou para a deputada Marília Campos, eles não aceitam embarcar esses produtos. Imagina, Jaiba, o que o Estado de Minas Gerais investiu no Jaiba e no Gurutuba e hoje não pode embarcar o produto produzido em Minas Gerais ali. Só fazendo um parênteses aqui na fala do deputado João Leite, deputado João. A gente, o que a gente vê a explanação do doutor André é que a gente pode perceber que as concessões, infelizmente, no Brasil, elas sempre visando o interesse econômico, detrimento do interesse público. Totalmente, totalmente. E aí faz-nos recordar, deputado João Leite, é signatário, junto conosco, na criação da Frente Parlamentar em Defesa 040, aonde que a concessão e agora vai ser revista, a gente torce e reza, a gente tem que falar que reza, porque como médio sei que a 040 vitima as pessoas aí no seu leito. Que também a gente possa rediscutir, João, a questão da 040 que foi também a concessão, privilegiou o interesse econômico, haja visto que das 11 praças de pedágio, deram só em Minas e uma em Goiás e o povo mineiro pagando, sendo que começou a duplicação por Goiás, por interesses econômicos. E, pelo que nós estamos percebendo pela sua explanação, segue o mesmo caminho. Sim. privilegiando o interesse econômico em detrimento do interesse público, como colocou muito bem aqui, as linhas que foram retiradas, a questão das linhas que cotariam o Brasil de norte a sul, que seria de extrema importância, principalmente na questão do transporte, que é um transporte muito mais seguro, menos poluidor. Então, são situações que precisam ser revistas e eu acho que essa comissão vai ter um papel preponderante nessa situação. Mas, não é, João? a gente lembrando que a história vem se repetindo ao longo dos anos. Sim. Essa linha que você trouxe, essa imagem dela, essa de Belo Horizonte a Salvador, é uma das linhas que não interessam, que ele não está levando para um porto. É uma linha longitudinal ao país, que transportaria brasileiros, que transportaria cargas para nós comuns, comuns mortais. Poderia transportar coisas de exportação também, que tem um porto em Salvador. Mas ela não tem o glamour de exportação que uma que atravessa São Paulo, que sai do Mato Grosso pegando soja e levando para Santos, esse é um glamour, sabe, irresistível para essas concessionárias. Essa não tem esse glamour. Então... O senhor poderia, nós poderíamos afirmar que as concessionárias estariam descumprindo o contrato de concessão? Totalmente. Portanto, caberia uma ação não apenas política, mas jurídica, no sentido de cobrar que elas façam a manutenção das linhas? Totalmente. Eu sugiro, deputado João Leite, que nós já marquemos essa intervenção como uma ação dessa comissão, no sentido de estabelecer essa primeira cobrança, que é a gente enfrentar o abandono das linhas previstas pelo contrato de concessão. Totalmente. Deputado, deixa eu só fazer uma colocação. Só lembrando que lá no projeto Jaiba também, além da agricultura, também nós temos lá a usina de álcool, que é importante lá da SADA. Também temos o frigorífico em Janaúba, que inclusive exporta bastante carne. Então, às vezes, são atividades que poderiam estar utilizando as ferrovias. Está tudo indo de caminhão. É tudo caminhão. Tudo em cima do caminhão. Sim, pois não, pois não. Pois não, Gerson. Gerson é craque, não é lá da nossa Viçosa? Por favor, Gerson. Nós tivemos, eu, o André, uma equipe, uma arquiteta lá da cidade do Rio Doce, ali em Rio Doce, foi atingida pela barragem lá do Samaco e tal, e nós fomos fazer um levantamento do antigo Ramal Saúde, que foi erradicado em 1960. Olha só o estrago aqui. A barragem abriu aqui. Ainda bem que é água. Nós ficamos lá cerca de dez dias, quinze dias, fazendo o levantamento, andamos lá, no meio do mato, pegando muito carrapato, à beira do Rio Doce, uma ferrovia que foi erradicada em 1960, totalmente erradicada. e percorremos todo o trecho. Então, ligamos lá, desde Dom Silvério, quer dizer, depois de Dom Silvério, Nova Era, tem túnel, um túnel construído que está lá parado, pontes, estrutura de pontes, tudo lá. Está lá para ser realmente revitalizado. Poderia ser relançado. Poderia ser relançado. Toda a infraestrutura está lá. Então, aquela coisa do mineiro, adorava, ninguém invadiu nada, você tem um probleminha pontual, alguma pontezinha ali para fazer, mas houve roubo, nós temos uma ponte toda de metal que foi roubada por um fazendeiro, uma ponte enorme, de uns 30 metros de comprimento, não é, André? O metal total foi para a justiça, houve denúncias e tal, mas esse trecho, ele pode ser relançado, revitalizado, ressuscitado, com custo muito pequeno, muito baixo. Então, tudo isso já foi levantado, foi feito já um projeto, mas só para vocês terem ideia, que é fácil nós ressuscitarmos essas linhas, não é caro, é um trabalho que é perfeitamente possível de ser realizado. Mais uma pergunta, doutor André? Pois é. Como, se eu entendi bem, o senhor disse que não existe impedimento para o transporte de passageiros nessas linhas da concessão, podendo ser assumida pelas concessionárias ou por outra empresa? O senhor diria que faltou iniciativa política ou vontade política dos governos, no sentido de não licitar as linhas de passageiros nessas linhas? Não era nem o caso de licitação, sabe, deputado Marília? Seria o quê? É o caso de iniciativa e de apoio a iniciativas que surgiram. Precisaria do quê? De apoio. Quando eu falo apoio. De apoio. Principalmente para vencer o boicote das concessionárias. Esse é um apoio político. Por exemplo, nós temos, há muito tempo, tem um grupo de pessoas que está se empenhando já há muito tempo. Por exemplo, vou citar um exemplo, um caso. Um trem para atender, por exemplo, o parque de Inhotim. Saindo de Belo Horizonte e na Inhotim. Olha, tem cerca, que eu acompanho, isso tem cerca de oito anos, que a gente já escutou as desculpas mais esfarrapadas e invencionices e mentiras mais descaradas possíveis, criando todo tipo de dificuldade inexistente para que você ponha um trem para sair daqui de manhã e chegar em Inhotim e vir de tarde de Inhotim e voltar para cá. Mas, concretamente, o que alegam? Alegam coisas do tipo, por exemplo, se a tendência mundial é linha que transporta carga e não transporta passageiro. O que a tendência mundial é essa? Isso não existe. Eu diria sim, mas vamos lá, são linhas de trens que andam a 500 km por hora. Esse aí, beleza, esse é só passageiro mesmo, porque você não vai, aí você não pode pôr um trem de carga para compartilhar uma linha dessa, um TGV, uma coisa assim. Isso é feito pela NTT? A NTT teria que ser a primeira a se empenhar o MRS. Para com essa bobagem. as pessoas estão querendo pôr esse trem, dá dez dias para eles entregarem a carta de anuência, a carta de concordância e trabalhar de coisa e dar prioridade para os trens de passageiro passarem, que, inclusive, está no contrato lá que eles assinaram que os trens de passageiro teriam prioridade, como todo lugar do mundo tem. E a própria Vale pratica isso na linha dela de Vitória Minas, aqui com o trem de passageiro dela. Você pega o trem aqui, ele não para por causa de trem de carga, o trem de carga encosta, ele passa, o trem de passageiro passa. Isso é todo lugar do mundo. Mas aqui eles alegam que onde transita a carga não pode transitar o passageiro. Alegam que, se com o passageiro o prejuízo dele vai ter que parar trens de carga para o trem passar, para o trem de passageiro passar, então, o que eles querem como compensação mais uma composição inteira de cento e tantos vagões com não sei quantas locomotivas para compensar o prejuízo. É até difícil guardar as coisas, quer dizer, mas, se a senhora quiser ver, a última resposta que eles deram, eu posso transmitir para a senhora, a lista de condições que eles impuseram para começar a discutir um trem de passageiro daqui para a Inhotim. São 50 quilômetros. Eu não entendo, é quando o senhor fala assim, eles estão lá para decidir. Obviamente, quem tem que manifestar o interesse político além da sociedade civil, e eu entendo que o senhor é um lutador nesse sentido, seria os governos, não é? Sim. Os governos estiveram lá? Nunca, 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 nunca. os governos estaduais, foi uma das coisas que ficou muito clara, os governos, os sucessivos governos estaduais, eu toquei um pouco naquele dia que a gente inaugurou a comissão, eles lavaram as mãos no que aconteceria no sistema ferroviário mineiro quando venderam a rede de viação na década de 60, exatamente há 65 anos, em 1953. Era o governador, então, Juscelino Kubitschek, ele vendeu a rede de viação a partir daí, tudo que foi decidido, essa linha tem importância, essa linha vive, essa linha morre, aqui vai transitar isso, aquilo, foi decidido não mais em Minas Gerais, mas em outros lugares, e Minas Gerais nunca deu palpite algum, aceitou passivamente tudo que era decidido em cima das linhas delas, seja por governos federais, seja pelas concessionárias, porque as concessionárias passaram a decidir que linha que vai ficar, que linha que vai morrer, que linha que vai ter trânsito, que linha que não vai ter trânsito. Minas Gerais assistiu. O professor Coutinho quer fazer uma manifestação? Essa linha que vocês citaram aqui, por exemplo, Belo Horizonte, Salvador, de extrema importância para o país, liga o sul ao norte do país, que jamais poderia ser seccionada. Essa linha é uma das que a FCA está doida para se livrar dela. É um dos motivadores dessa resolução 4131, que foi decidida e distribuída para os senhores se informarem um pouquinho mais a respeito dela. E que, nessa resolução 4131 da ANTT, que é o órgão que deveria estar zelando pelos interesses do país e não do... A ANTT simplesmente falou assim, olha, vocês não querem mais rodar nessa linha? Beleza, pode arrancar, pode sair, arrancar tudo o que tem, arrancar tudo o que tem. Quer dizer, ninguém mais poderia usar essa linha. Certo? E ainda vamos fazer o seguinte, tem um plano aqui, um PIO OPAQ, não sei um desses aí, nós vamos estar no PIO OPAQ e nós fizemos um rabisco aqui, mais um rabisco no mapa assim, Salvador, Belo Horizonte, tem lá no PIO OPAQ, tem mais um rabisco lá no mapa do Brasil, Belo Horizonte e Salvador. Então, nós demos esse rabisco aqui, então, esse rabisco vai virar uma ferrovia. Então, vocês já podem arrancar a ferrovia que está aí, porque esse rabisco vai virar uma ferrovia. E vocês já podem arrancar o rabisco. Então, coisas do tipo, você arranca o que está pronto, destrói o que está pronto, porque tem um rabisco dizendo que um dia nós vamos construir uma ferrovia no lugar dela. Né? Arrancar uma que está pronta para conseguir outra. Agora, eu ainda falo, mas para você ver, a ferrovia projetada, olha o absurdo, na ferrovia projetada, se vocês pegarem esse mapinha que foi distribuído aqui, olha, ela deve ter aqui bem umas 20 estações, ela deve ter umas 20 estações aqui ao longo dessa Belo Horizonte de Salvador, certo? Fora as grandes, fora as pequenininhas. Então, deve ter umas 60 ou 70 estações aqui ao longo dessa linha. Na ferrovia Piu-Pac, que seria construída para substituir essa, que a NTT mandou arrancar essa, quantas você acha que havia? Nenhuma. Nenhuma estação entre Belo Horizonte e Salvador. Em outras palavras, é para não pegar carga regional mesmo, é para não interagir com os lugares onde passa. A premissa de todas essas ferrovias projetadas era passar longe das cidades. Pelo menos, não passe, nenhuma passa a menos de 20 quilômetros das cidades. Elas tinham que fugir das cidades. Essas estações estiraram elas? Não, as estações estão lá. Por quê? Porque nós conseguimos barrar o arrancamento dessa linha. Nós conseguimos barrar o arrancamento dessa linha, mas, pela NTT, isso já era para ter virado nada. Deputado João, presidente, o doutor André está sendo bastante esclarecedor, incisivo, como nós comentamos anteriormente com o senhor, presidente. Eu acho que vai ser preponderante que essa comissão faça uma audiência pública e convidar todos esses atores, a NTT, Ministério Público Federal, comissão do Congresso que trata desse assunto, porque o testemunho do doutor André é que é uma situação no mínimo estranha, nos causa espécie, uma vez que existe uma concessão e, pelo jeito, nada foi cumprido. Então, nós temos que ouvir a todos os agentes para que a gente possa ouvi-los, porque, na verdade, o doutor André, essa comissão, ela se pauta para que a gente possa buscar o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio entre os modais de transporte. O senhor tem colocado com muita propriedade e a gente já tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, e isso que aconteceu mesmo, por opções políticas, desde a década de final de 50, 60, optou-se pelo transporte rodoviário. Mas, uma vez, é fazer uma opção política, outra coisa é fazer, cumprir um contrato de concessão que, pelo jeito, nada foi cumprido. Então, nós tivemos, a ferramenta que essa comissão tem, é fazer uma audiência pública, convidar a todos para que eles possam dar as devidas explicações, para que a gente possa, de fato, confirmar e corroborar o que o senhor tem nos trazido aqui nessa manhã. Então, na nossa opinião, viu, presidente, que a gente possa, o mais rápido possível, ouvir a todos esses segmentos, inclusive as empresas concessionárias, para que possam dar aqui as devidas explicações, para que a gente possa tentar entender melhor essa situação que, na nossa visão, é inconcebível. Não, é calamitosa. A situação é calamitosa. É calamidade. E, com o agravante disso tudo, eu digo o seguinte, é a conivência, concordância da agência que deveria ser a principal, sabe, o nosso principal resistência, a principal resistência para manter a coisa. hoje é o seguinte, se a gente tivesse hoje o que tínhamos em 96 no momento do contrato e se ele tivesse sido cumprido, nós estaríamos hoje no melhor dos mundos. É um mundo assim, se tivesse lá a linha mineira que estava lá em 96, se tivesse as operações que estavam em 96, sabe, hoje nós estamos brigando para, quem sabe nós conseguimos voltar alguma coisa do que a gente tinha em 96. André, deixa eu... sim, sim, hoje nós temos 15, hoje nós temos 15. pode me dar uma informação? Pois não, pois não, pois não. Essas linhas hoje que estão inutilizadas, a questão tecnológica, a questão do avanço do transporte ferroviário, elas teriam que sofrer muitas modificações para tal ou elas estão adequadas às situações normais e de novas tecnologias? Evidentemente, nós estamos falando em algumas situações, em linhas que foram construídas no século passado, que tinham uma certa velocidade de trânsito, as máquinas tinham uma certa velocidade de trânsito, os vagões tinham um certo peso. Eu, evidentemente, a maior parte dessas ferrovias, se fossem relançadas, que a gente imagina que teria que ser relançada, que seria necessário relançá-las, elas precisariam de ajustes, uma curva muito fechada, não sei o quê, uma ponte estreita, uma coisa assim, enfim, é inevitável, é o que se faz com rodovias, entendeu? Você não, você tira uma curva, você melhora uma rampa, você asfalta, você alarga, enfim, são coisas que são aprimoramentos normais e contínuos, e são necessárias, e várias delas vão precisar sim, certo? Mas o que eu também sempre lembro quando esse tipo de coisa chega é o seguinte, que a maioria dessas linhas que foram perdidas, a maioria dessas milhares de linhas que foram perdidas, elas não eram para ter, elas não eram, e se a gente tentar trazê-las de volta à vida, não vai ser para transportar minério nem soja. Nós teremos vagões menores, nós teremos composições menores, mais leves, etc., a bitola é um outro tema, que na verdade é uma diferença de bitola, que o país enveredou por ela trabalhar com duas bitolas, mas ela não é o caso, não se arrancou linha por causa de bitola, entendeu? Nós temos, no Brasil, a convivência essencialmente de duas bitolas, o problema não é a bitola, nem a diferença de bitola, o problema é que se arrancou linhas sobre o pretexto de serem antieconômicas, certo? Então, essa remodernização do que a gente for relançar, ela é necessária, mas sempre de olho que nelas nós não vamos precisar transitar vagões, como eles estão transitando agora, com vagões com 120 toneladas de minério, além do peso do vagão. Então, nós poderemos ter ferrovias menos performantes, mas que levarão carga, levarão gente, etc., do mesmo jeito como levaram durante séculos. E nós não estamos falando também que o Bira sempre consegue, ele sempre começa dizendo assim, olha, o brasileiro perdeu tanto a questão do trem, quando você fala de um trem com um brasileiro, ele tem duas coisas na mente, que vem na mente dele, é uma maré-fumaça que anda, sei lá, tem maré-fumaça que anda a 100 km por hora, mas, enfim, são máquinas lentas, mais lentas, ou o trem-bala, aquela coisa assim, do trem-bala, ele não tem a visão do que acontece no meio, o que é o que interessa, certo? São trens que andam a velocidade de 60, 40, 60, 70, na Europa, qualquer trenzinho anda a 100 km por hora, nos Estados Unidos também, 100, 120 km por hora, isso é normal, certo? Mas se a gente tiver trem, e hoje a velocidade média das trens no Brasil está em torno de 15 km por hora, eu acho, a velocidade média, então, se a gente tiver linhas que permitam trens andar a 40 km por hora, 50 km por hora, nós já teremos levado a redenção a várias regiões, nós não precisamos de trem andando a 100 km por hora para transportar a gente, certo? Muito bem, agradecendo a doutora André, mas nós vamos ouvir o Coutinho ainda, mas eu queria registrar as presenças dos vereadores de Três Pontas, como eles não têm trem mais, eles chegaram um pouquinho atrasados, porque o doutor André, na fala dele, citou Três Pontas, Varginha, o embarque do café, a ligação com Três Corações, já deu uma aula aqui do sul de Minas, e vocês perderam o trem e chegaram atrasados, o nosso Eric, professor, vereador, Robertinho Vermelho, e esse está ligado a Marília Campos aqui, Serjão, está aqui também conosco, muito obrigado pela presença, todos interessados no embarque do café, lá da nossa Cocatrel, aquele espetáculo de cooperativa que nós temos lá nas nossas Três Pontas, terra de nosso Toninho Salada, muito bem. Eu queria também colocar em votação o requerimento dos três deputados, a deputada e do deputado Gleick, o deputado João Leite, nós estamos com um problema na reunião de Brasília, anuncia o nosso presidente lá da Comissão de Viação e Transportes, deputado Domingos Sávio, porque nós não sabemos se é dia 2 ou dia 3 o jogo do Brasil. Imagina, o jogo do Brasil está parando o trem. Mas, então, nós estamos aprovando o requerimento para irmos até lá, independente do dia. Vamos ver que dia que o Brasil joga para a gente poder participar lá. Então, nós estamos requerendo que seja realizada a visita dessa comissão para participar de audiência pública da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados para debater o transporte ferroviário de cargos e passageiros em data a ser definida em votação o requerimento. A deputada, se estiver de acordo e os deputados, permaneça como se encontra, está aprovado o requerimento. Queria lembrar também, deputada Marília Campos, nesse final de semana eu irei a Janaúba, Mamonas, Monte Azul e Espinosa e teriam contato lá com os produtores, tanto do Gurutuba quanto do Jaíba, discutindo justamente essa questão. Vamos lá para os trilhos defender a permanência dessa linha que vai até Salvador. O deputado Marília Campos falará, depois o doutor Coutinho e depois teremos também o Pedrinho. Só para apresentar o requerimento, deputado, já convidando a vossa excelência o deputado Gleicon para assinar junto comigo, que é propondo a visita desta comissão extraordinária à Procuradoria da República em Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para avaliar com o Ministério Público Federal o cenário dos contratos de concessões ferroviárias do Estado e da situação das empresas responsáveis quanto ao cumprimento das condições contratuais estabelecidas. Em votação, requerimentos, os deputados de acordo permanecem como se encontram. Está aprovado o requerimento. O doutor Coutinho tem a palavra. parece que o representante do CREA quer fazer o final da manifestação dele. O Valdimir Teles Filho. Pedrinho. Pedrinho da Mata, diretor de relações institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Por favor, Pedrinho. Dentro do entendimento daquilo que o colega André Azevedo colocou ali, e aí a deputada Marília até já fez uma intervenção perguntando quem não foi lá quando ele disse que muitas vezes não foi lá. falando de uma série de situações envolvidas ali, mas o que é responsabilidade do poder público e o que seria responsabilidade das empresas? Porque em alguma situação nós vamos estar falando que não fizeram, mas às vezes pode ser a empresa. E a empresa, se não é pública, se ela é privada, aí nós vamos ter que discutir esse interesse. Então, é assim, para o André. André, a gente teria como precisar hoje o que disso que nós temos aí está sobre a responsabilidade do poder público, onde é que o poder público não fez a intervenção necessária e o que é do particular em si, da empresa particular, que está tentando ainda, com muitas dificuldades, esse encaminhamento. Hoje, a gente poderia, teria condição, se nós procurarmos a NTT, eles teriam condição de expressar para nós o que é responsabilidade do poder público e o que é responsabilidade do particular. é só para realçar, esse requerimento que nós acabamos de aprovar, dessa ida ao Ministério Público, é inclusive para que a gente possa ter informações das responsabilidades, competências, no que diz respeito aos contratos, quem deixou de cumprir, quem deixou de cobrar o cumprimento contratual. Mas tem uma imagem, deputada Marília e Pedrinho, acho que tem uma imagem boa, a comunicação no Brasil é uma concessão, tem que responder ao público, é uma concessão pública, transporte, uma concessão pública, e tem um detalhe no contrato que o doutor André citou, que é a responsabilidade de manutenção dos trechos. Para mim, acho que Ricardo Coutinho tem no gabinete a foto que eu tirei lá em Ribeirão Vermelho. Tem uma placa, tem uma placa assim, que ela é um escarne com a gente, aquilo tudo deteriorando, aquela coisa maravilhosa, e tem uma placa assim, devolvida à NTT, patrimônio devolvido à NTT, devolvido daquela maneira. Daquela maneira eles devolvem, a NTT aceita, o DENIT aceita. Pois é, mas não pode, aceitar, não é isso que... Como mais aceita. Por isso esse pedido do Ministério Público Federal é fundamental, é uma concessão. Então, não é... Eles não são donos, está concedido a eles, e nós também, do Poder Legislativo, temos um papel importante. Pois é, mas dentro dessa condição de concessão, aí tem as obrigações contratuais, que são deles por um... Uma pergunta, Pedrinho, para a gente fazer, para nós mesmos, uma rotunda como a de Ribeirão Vermelho, ela estava concedida a uma empresa, e ela devolve daquele jeito, uma concessão que ela permaneceu dona daquela concessão, ela usufruiu e devolve daquela maneira, é inaceitável. Acho que nós vamos ter que nos preparar, porque aí nós estamos falando de ferrovias, mas vem as rodovias aí também, que foram feitas as concessões, e que a gente está vendo que não houve o cumprimento legal e o prazo está passando. Então, espere que nós vamos ter que discutir rodovias também nessa situação. Eu queria só fazer mais um esclarecimento, é o seguinte, esses papéis que a gente distribuiu para vocês, acho de extremo importante vocês estarem a par de detalhes, porque é sobre o que vai acontecer daqui para frente no país, em relação a ferrovias, passa por essa resolução 4131, e por essa MP 752, que virou lei ano passado. Pois bem, na resolução 4131 de 2013, da NTT, pelas linhas, por uma parte das linhas abandonadas, foi estipulada uma multa. Foi estipulada uma multa. É uma brincadeira a forma como foi instituída a cobrança dessa multa. É claro que a NTT jamais ousaria cobrar nada de concessionária, então, o que ela faz é o seguinte, ela fazia, essa multa você vai pagar fazendo obras que te interessem. É mais ou menos como se eu tenho uma multa de trânsito, o Detran vira para mim e fala assim, você tem uma multa, você avançou o sinal, mas se você arrumar a sua garagem, você pega o valor da multa e aplica na sua garagem. Ou vamos melhorar a segurança do trânsito. Chama de medidas mitigadoras. Ou vamos melhorar a segurança do trânsito. Eu quero que você pegue o valor da multa e melhore a segurança do trânsito trocando os pneus do seu carro. Combinado? Combinado. Então, esse é o pagamento que foi acertado da multa pelo abandono de 800 quilômetros, apenas pelo abandono de 800 quilômetros, dos quais 500 e tanto, quase 600 estão em Minas. Então, ele está sendo pago em obras de interesse da FCA. Uma das coisas que essa comissão tem que se empenhar é que não, essa multa tem que ser jogada no fundo, que vai reverter isso, em recomposição de linhas, recomposição de operações. Porque não tem sentido isso. Porque se você injeta dinheiro para melhorar a operação da FCA, a operação da FCA para exportação vai muito bem, obrigado. Eles estão exportando, eles não têm nem condição de exportar tanto que eles já estão exportando. Isso aí já dá milhões de lucros. Nós não estamos ampliando a capilaridade do centro ferroviário, nós estamos só consolidando o corredor de exportação. E o corredor de exportação já vai muito bem, obrigado. Certo? E agora, aí, depois essa MP também é um negócio que está na coisa, é que é onde surge essa história de renovação de concessões, antecipadas, quer dizer, as concessões só vão vencer daqui a 10 anos, mas eles já estão renovando agora, que é uma tramóia, certamente surgida ali nos porões da Casa Civil, na época do Moreira Franco, não tenham dúvida. E essa renovação de concessões da MP752, ela permite a renovação, não é só das ferrovias, para adorar a pila, eles acrescentaram rodovia, hidrovia e não sei o quê, e aerovia, as concessões. Então, muito do que está acontecendo de nefasto na área de devolução de concessões, a 040 é uma delas, é por conta dessa MP752, que permite essa renovação de qualquer jeito. Muito bem. É importante a gente dizer aqui, até na preocupação do Pedrinho, do CREA, é que nós temos, deputada Marília Campos, deputado Gleico, a hierarquia das leis. Uma medida, uma resolução, não está acima da legislação de 1996, que determinou tudo isso, e que o doutor André lembrou aqui, que a devolução tem que ser em condições, não dá para devolver, como devolver o Ribeirão Vermelho, ou devolver o trecho com todas as linhas retiradas. ...manifestar, a princípio, duas alegrias que estou tendo nesse momento. Porque, como sabem, é um trabalho sobre ferrovias que iniciou em 2002, a primeira alegria é de ver a comissão extraordinária reunida por três exímios representantes da área legislativa de Minas, deputado Marília e deputado Gleico, cumprimentá-los pela presença, e isso deve continuar assim, porque essa é a força motivacional que se precisa para esse trabalho. E, segundo, cumprimentá-los pela presença do CREA, entidade co-irmã da SME, tem uma força extraordinária de representatividade, de atuação técnica, e, certamente, vai, a partir deste momento, somar esforços com todos nós nesse trabalho. E isso me permita, é resultado, claro, das suas observações e do trabalho dos seus assessores, Heleno, Sérgio, Ricardo, e assim por diante. Há muitas informações. Se deixar o André e eu também falarmos em umas reuniões dessas, nós vamos ocupar o dia inteiro com informações, só para ilustrar. O desencadear desse processo com o seminário da SME em agosto do ano passado, debate público na Assembleia em 12 de dezembro, e agora a implantação da Comissão Extraordinária para Ferrovias, tem um aval importantíssimo, que é a atuação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal já está acionando as instituições federais envolvidas, e a ferrovia centro-atlântica, no caso de Minas Gerais, num processo, numa ação civil, já atinge um Estado de acordo extrajudicial, que vai gerar, a princípio, para uma negociação de R$ 1,4 bilhão. R$ 1,4 bilhão. É a última informação que tem. Para terem uma ideia, não é fácil, mesmo para o Ministério Público Federal e para o juiz que está à frente da ação, movimentar uma atividade dessa natureza com o respaldo jurídico que a FCA, que é Vale, tem. É uma força impressionante. E também com a própria NTT. Para terem uma ideia, a semana passada, esteve aqui um grupo de advogados da FCA, acompanhados do Alexandre Porto, que é o superintendente da NTT, que cuida dessa área de renovação dos contratos de concessão. Não é fácil. O diálogo, a luta continua com eles, nós estamos dando todo o apoio. E a força dessa união aqui hoje, inclusive com o CREA, é importantíssima, viu, deputada? E há uma série de outras informações que valorizam o trabalho da comissão e do modal ferroviário. Por exemplo, trabalha-se, nesse momento, com a elaboração por um consórcio de empresas privadas contratadas pelo Estado, o consórcio foi contratado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, para elaborar o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E não vamos descuidar em que o modal ferroviário esteja presente com atuação efetiva dentro desse trabalho. Outro comentário apenas, não vou me estender muito mais que muita coisa. A região do Jequitinhonha, a extensão de Governador Valadares e Tcholfo Ottoni, já há um projeto que se levou pessoalmente à Brasília em 2006, apresentando um projeto de extensão que passa por aquela região toda, transporta o minério que é produzido ali, as jazidas, etc. O ramal ferroviário já existente da FCA com os demais portos. Então, veja que são informações que existem inúmeras e que nos levam, para encerrar, viu, deputado João Leite, a estabelecer alguns motes que devem ser observados. Primeiro, da unificação do nosso linguajar. Nós vamos ter que falar a mesma linguagem para que as nossas forças realmente estejam unificadas com a força política dos deputados mineiros e federais que, até hoje, estão completamente alheios ao assunto. inclusive aplicando emendas federais fora de Minas Gerais. Outro mote, motivação e pragmatismo nas políticas estaduais e federais. Viu? E objetividade para a priorização dos projetos. Vamos unir nossas forças nesse sentido. As informações são inúmeras, a comissão já está acertando um esquema de se organizar para esse trabalho, e, a semana que vem, nós vamos conversar, não é isso? Para também uniformizarmos as nossas linguagens. Viu, deputado? Eu quero apresentar também aqui, que chegou um pouco atrasada, mas está aqui presente, uma força nossa ferroviária, que é o Nelson Dantas, engenheiro, mestre em transportes, faz parte da nossa comissão técnica de transporte e é um dos batalhadores lá dentro da BH Trans em relação à mobilidade em Belo Horizonte. Então, era só isso. Eu agradeço. Parabéns mais... Mas que bom, não é? Muito bem-vindo a participar desse esforço aqui. Nossa consultoria retirou aqui alguns pedaços, viu, Gerson, das leis. A de 1996, que decretou a regulamentação da legislação que criou o Programa Nacional de Desestatização, que foi relacionada com o relator, aquele querido Eliseu Rezende, doutor Eliseu, foi o relator dessa lei. E aqui as homenagens a esse grande mineiro. Está aqui no artigo 34, os trens de passageiros terão prioridade de circulação sobre os demais, exceto os de socorro. Na lei. Aí você vê, com uma resolução, ela não pode estar acima da lei, tem as hierarquias, então está determinada aqui em lei essa discussão importante para fazer com o Ministério Público Federal. Gerson, já, o problema é claro? O sentimento dos senhores deputados e da deputada é com relação a um vazio que nós tivemos, até proposital ou não, nós não sabemos, em 1996. Em 1996 nós tivemos a lei para a privatização, a concessão das linhas. Só que de 1996 até 2000, quando chegou, em 1996, a empresa do concessionário passou, por exemplo, na nossa região, nós até gravamos, filmamos, fizemos um filme chamado O Último Trem. Eles passaram com uma locomotiva recolhendo tudo, inclusive telhas antigas, aquelas telhas francesas das nossas estações, até isso foram recolhidas, em alguns galpões. É, foram levando tudo, vagões, limparam toda a área. Lá em São Geraldo tinha uma garagem enorme, levaram tudo embora, tudo. E, no final, acabou sendo picotado, jogaram num canto muitas dessas coisas, poderiam ter deixado, por exemplo, para nós, para cuidarmos daquilo, brincar na linha. Hoje nós temos o biciclotrem, que é lá em Viçosa, andando um trechinho de 600 metros na linha, porque o resto está tudo... Mas, de 1996 até 2013, quando vem essa portaria da ANTT, a 4131, que autoriza a devolução, nesse tempo, tudo ficou abandonado, porque nem a Denit cuidava, a ANTT não cuidava e as empresas não cuidavam, porque elas decretaram aquilo como antieconômico. Então, de 1996 até 2013, foi o abandono geral. E eles não deixavam a gente ocupar a linha. Então, nós fazíamos movimentos grandes ali, a gente tentava andar na linha, fazer alguma coisa, vinha a segurança da empresa e impedia. Não, não pode, porque ainda não está resolvido. Então, nós ficamos até 2013, esse vácuo, esse período. inclusive, um dia eu fui confundido com o prefeito da cidade, ligaram para mim antes de sair a portaria, o André conhece, como é que é? Antes da resolução sair, ligaram para mim, que a gente estava naquela luta, visitava as empresas, pedindo coisas, nunca ganhamos um prego, um dormente, nunca deram nada e ligaram para mim, um dos diretores ligou, me confundindo com o prefeito, o prefeito, nós estamos soltando um documento, nós vamos passar para o seu município, o poder, vocês vão ter a linha nas mãos de vocês, vocês vão poder fazer o que quiser, pode até tirar a linha se eu quiser, se tiver trabalho, isso eu recebi uma ligação. Lógico, a menina não vou falar nomes, porque eu não gravei, mas isso aconteceu. Então, tudo antes já estava sendo preparado para essa maldita 4.131, que nos prejudicou tanto e hoje o resultado nós estamos vendo é isso, nós estamos vivendo. Só para vocês entenderem por que esse abandono todo e depois da 4.131, aconteceu isso tudo, agora veio a 752, que é um outro problema, é uma luta, é uma luta. Doutor Coutinho. Só uma informação, é triste, mas é verdade. Além de Paraíba, tem um patrimônio também semelhante, para não dizer idêntico, ao de Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho, a prefeitura já está de posse, escritora em cartório do patrimônio, tem ali, falta o dinheiro para recuperar. Em Além de Paraíba, a paróquia local comprou a rotunda, comprou a rotunda, então, é um outro tipo de trabalho que vai se ter pela frente. E em Araguari, que é o terceiro patrimônio emblemático, não é? Araguari, Batalhão Mauá. Em Araguari, é uma história muito importante que nós vamos ter que reativar. Primeiro, a prefeitura está negociando a compra do patrimônio, utiliza o patrimônio. A Secretaria de Patrimônio da União está fazendo uma avaliação, como eles não têm corpo técnico, fazem avaliação pela Caixa Econômica Federal. Tem dois anos, mas vai dar resultado. E ali, nós temos, em Araguari, a presença do Batalhão Mauá, que nós queremos que readquira a sua expertise em ferrovia que ele já deixou de ter. Entendeu? Só para ele. Muito obrigado. Deixa eu dar uma sugestão. Pois não. Com relação a Nucreia, também, nós temos grupos de trabalho de várias áreas, nós estamos vendo que tem legislações que, no passado, uma nova, resoluções, etc., é que a comissão não sei da competência da assessoria dos deputados, mas que fizesse um apanhado da legislação, da legalidade total existente nessa área, que lá a gente trabalha com leis, depois havia a legislação que foi revogada. Então, a gente tem que ter um andamento legal para os nossos passos na comissão. Está bem. Muito obrigado. Nós vamos discutir isso, inclusive, com o Ministério Público Federal, mas é importante dizer que o que nós estamos vendo aqui é um monte de resoluções que não superam a legislação. Nelson Dantas tem a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigado, deputado. Além de trabalhar na D.H. Trans, eu também fui fundador da ONG Transporte, Ecologia e Movimento, que assiga ONG TREM, e fundei junto com um grande engenheiro de transporte de Três Pontas, Antônio Veloso. e a inauguração da ONG, o lançamento da ONG foi num transporte de passageiros. A gente conseguiu uma sessão de uma composição de passageiros para ir até o Clube Charlet, entre Sabará e Raposos. Foi o último trem de passageiros que passou nessa linha. Uma pena. E o que a gente vem notando no resgate histórico é que o trem é um transporte de longo prazo. É um projeto que tem que ter uma política de Estado muito forte. Tanto é que ele foi forte na época do Império e foi forte em governos fortes, que não pensavam só em inaugurar o tipo de via. Então, você tem que fazer um projeto, tem que ter um tempo de maturação e você não vai conseguir inaugurar uma linha no próprio governo. Então, acho que esse descompasso entre Estado e governo tem custado caro para a gente. Então, acho que o próximo mandato, seja de governador, deputado, a gente vai ter que trabalhar bem o que nós queremos para o Brasil do futuro. E como é que a ferrovia ou os outros modos de transporte, pior do que a ferrovia, tem a hidrovia, que é um transporte mais custoso, mas que tem um custo operacional muito mais barato. Então, em cenários de combustível caro, de questão ambiental, talvez a hidrovia também tenha que ser relembrada. Então, essa renovação que a gente vai ter das concessões, se ela não acontecer agora, que a gente espera que não aconteça, que a gente tenha um debate sério sobre como deve ser essa renovação, não seja uma coisa feita a toque de caixa. Tudo bem. Eu indago os vereadores de três pontos e querem fazer o uso da palavra. Bom, muito bem. Deputado Gleicon, está atendido. Eu gostaria também, deputado João, ressaltar aqui, complementando a sua fala, quando você cita o artigo 34, nós temos também o artigo 6º, onde se diz a lei do que criou o Programa Nacional de Desestatização, o Lei das Privativações, como se colocou muito bem, que os decretos não podem sobrepor a lei, o artigo 6º cita, as administrações ferroviárias são obrigadas a operar em tráfego mútuo, ou, no caso de sua impossibilidade, permitir o direito de passagem a outras operadoras. O doutor André abordou muito bem esse tema. Já no artigo 54 da lei, a administração ferroviária adotará as medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativa, destinadas a, e dentre os itens, um dos principais é preservar o patrimônio da empresa, coisa também, doutor André, deputado João Leite, deputado Marília, que não aconteceu, infelizmente. Então, são situações que nós precisamos discutir para que a gente possa fazer, cumprir a lei. Eu só queria falar uma palavra final aqui. É o seguinte, quando a gente começou a... Ficou claro que a gente ia ter essa comissão instalada e tal, a gente começou a fazer um exercício seguinte. Do ponto de vista da sociedade, aonde é interessante, aonde é fundamental, aonde é básico, onde é necessário que essa comissão chegue. Quero dizer o seguinte, essa comissão, é claro que tem o raio de ação, o poder que as comissões têm, sabendo que ninguém tem, aqui tem a caneta na mão. Mas, era, do ponto de vista da gente ter um resultado prático dessa comissão, aonde é importante que ela chegue? Certo? Na nossa experiência, na nossa vivência, no nosso conhecimento, que a gente acha, se essa comissão, ao final, concluir isso, decidir isso, chegar nisso, entender isso, pressionar isso, ela fez o que ela tinha que fazer. Certo? Porque a gente não tem uma comissão vazia. Então, é o que eu chamei, eu conversei com algumas pessoas, da nossa lista de desejos. É a nossa lista de desejos que essa comissão chegue, o que ela produza. Certo? Então, essa lista de desejos, nós estamos montando ela. Ela já tem muitos desejos, e nós sabemos que não adianta a gente pôr desejo aqui que não está no pé da comissão, não está nas mãos da comissão. Mas tem vários que estão. A comissão, por exemplo, pode se posicionar a respeito de, por exemplo, certos procedimentos que o DENIT vem adotando e que são lesivos a qualquer retomada ferroviária. Por exemplo, distribuir pedaço de linha para a prefeitura. Isso tem se demonstrado um desastre. Depois de 20 anos fazendo isso, qual é o resultado? Bom, o resultado é arrancamento de linha, é não sei o quê, então, tem que parar com isso. Então, tem uma série de coisas que a gente vai listar e entregar para vocês como sendo a nossa lista de desejos. Muito bem. Eu passo a palavra à deputada Marília Campos com a palavra dela e ela mesmo encerrará essa nossa audiência de hoje. Você é breve, presidente, tendo visto adiantado da hora, mas essa questão que o senhor André coloca, eu acho extremamente pertinente que vocês da sociedade civil possam identificar para o legislativo a lista de desejos entre aspas, para que a gente possa, enquanto deputados e deputadas, representar o interesse público nessa luta. para mim, ainda não está claro, deputado João Leite e deputado Gleicon, a quem cabem as iniciativas de cobrança. E, obviamente, essa visita que nós faremos ao Ministério Público, aprovado o requerimento aqui, nós teremos condição de identificar melhor quais são os atores necessários para que a gente possa, inclusive, procurar, para que a gente possa cobrar iniciativas no sentido de propor ações que garantam que o transporte ferroviário no nosso Estado seja, de fato, implementado. Eu já fui prefeita de um município e eu quero aqui fazer um desabafo, porque eu via o transporte, os trilhos da região metropolitana e eu tive a oportunidade de fazer visitas, inclusive andando de trem, cedido pela concessionária, para que a gente andasse nos trens até Betim e pudesse ter o prazer de utilizar aquele transporte. Mas eu nunca tive uma resposta que eu sempre perguntei, a quem a gente deveria recorrer para que o transporte sobre trilhos para transportar passageiros fosse viabilizado na região metropolitana? É um verdadeiro jogo de empurra. Então, é muito importante que a gente identifique atores políticos fundamentais nesse processo e acredito que a gente se aliar a prefeitos da região metropolitana, prefeitos e prefeitas, se aliar esse trajeto. Por exemplo, eu identifiquei que nós temos 22 municípios na região metropolitana. Quem são os prefeitos que poderiam se articular politicamente para pressionar cumprimento de contrato? Porque nós estamos aqui falando em cumprimento de contrato de transporte de passageiros. Isso é muito importante, deputado João, que a gente tenha a oportunidade de dialogar com esses 22 prefeitos da região metropolitana no sentido de tê-los como aliados nessa luta tão importante para a região metropolitana e para o nosso Estado. E aproveitando também que nós estamos vivendo já um momento político muito importante no nosso país, lembrando inclusive a sua fala, nós teremos programas de governo que poderão ser transformados em programas ou políticas de Estado. Depende do compromisso de cada governo que foi eleito. Depende do compromisso de cada senador, de cada deputado federal, de cada deputado estadual. Então, é muitíssimo importante, e federal, e presidente da República. Então, é muito importante que essa comissão faça o debate aproveitando esse momento político que nós seremos capaz de influenciar os programas de governo para que eles se transformem em políticas de Estado. Você me provocou, só queria lembrar, nós sempre temos nas campanhas o prefeito amigo da criança. Talvez as entidades criarem um diploma e pedirem uma audiência, por exemplo, com os candidatos a governo do Estado e a presidência da República, e ele assinaria um compromisso de reativar o transporte ferroviário, recuperação das linhas. Aí você sabe mais do que nós, e ele receberia um certificado de governador, presidente, amigo das ferrovias, do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, da retomada do vigor das ferrovias. Eu gostaria de complementar também, deputado, quando a deputada Maria coloca dos prefeitos da região metropolitana, na nossa visão, não só da região metropolitana, mas também das cidades-polos, em qual impactou diretamente essa questão da privatização. Por exemplo, posso citar a minha cidade natal de Conselho de Lafayette, que, se hoje, Lafayette ocupa uma das posições de destaque no cenário econômico de Minas, entre as 20 maiores cidades do Estado de Minas Gerais, isso se deve muito à nossa rede ferroviária, à nossa saudosa e querida rede ferroviária federal, que foi sucateada pelos governos que passaram. Então, eu acho que nós temos que conclamar também os prefeitos das cidades aonde que tem um impacto importante desse sucateamento. Antes de a gente encerrar a reunião, só informando, deputado, essa é a preocupação dessa comissão, que já aprovou a realização de várias audiências públicas, onde, certamente, teremos a oportunidade de envolver prefeitos, lideranças políticas, lideranças sociais, regionais, para, inclusive, discutir esse comprometimento. Eu falei da região metropolitana muito porque é a minha praia, então, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. É a sua estação. Na minha estação, do Bernardo Monteiro, que, aliás, é onde o deputado João Leite já passou, já apiou por lá muitas vezes. eu tio Zé Leite foi chefe, eu estou aqui. Bom, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da área.